Bom, pessoal, esse é um dos outros projetos do direito da ONU na Divinópolis, da parte extensionista, que é o projeto Direito à Educação. Nesse semestre, os alunos foram compelidos a se dividirem em subgrupos dentro do projeto para tratar de temáticas que nós vamos levar para a comunidade escolar de Divinópolis e região. Ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nosso objetivo não é apenas fazer ou trazer um modelo de direito na escola, mas sim trazer temáticas atuais para a gente poder ajudar a comunidade nesse aspecto. Então, dessa forma, eu vou passar a palavra aqui para os alunos, que serão os representantes de cada grupo, vão falar um pouco sobre a temática deles. Então, vou passar primeiro aqui para a Fernanda. Fernanda, boa noite. Pode falar para a gente um pouco sobre o tema de vocês. Boa noite, Camila. Meu nome é Fernanda. Meu grupo fala sobre o bullying. Nós primeiro fizemos a pesquisa sobre a parte teórica e agora nós estamos recolhendo material mediático, jurisprudência, a parte prática e estamos montando esse material para depois apresentar para a comunidade escolar no próximo semestre. Excelente, Fernanda. Micaela, e qual que é a temática aí do grupo de vocês? Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal. A temática do meu grupo é homeschooling. Nós estamos acompanhando principalmente pertinente a legislação que está em dotação, citando aqui que ainda não temos uma legislação específica. Além de tudo, a gente está fazendo uma pesquisa de campo com a comunidade ativa no Brasil, que já pratica o homeschooling, mesmo sem uma legislação. Então, a gente está acompanhando principalmente também os casos que estão saindo na mídia e, inclusive, a votação da lei que está, principalmente hoje, já teve uma novidade. Ah, excelente, Micaela. Obrigada. E, por fim, Lucas, queria que você falasse para a gente aí um pouco sobre a temática do grupo de vocês. Boa noite, Camila. O nosso trabalho sobre acessibilidade nas escolas e o nosso objetivo, o objetivo desse trabalho é analisar as questões de acessibilidade e debater a realidade que as pessoas com deficiência enfrentam, principalmente no ambiente escolar. A acessibilidade está presente nos maiores debates atuais e estão no processo que determina a construção de escolas inclusivas, que é em escolas que tem um projeto, tem toda uma estrutura que já vem pronta para a pessoa que é deficiente. No momento, a gente está fazendo pesquisas, procurando relatos, se inteirar melhor do assunto e apresentar soluções para esse dilema que atualmente é tão debatido. Excelente, Lucas. Então, vocês viram aí, pessoal, que nesse primeiro momento os alunos estão passando por essa fase de pesquisa, capacitação, se treinando para que nesse próximo semestre eles mesmos possam ser aptos a trazer isso para a comunidade escolar. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, pessoal.